Boa tarde, obrigado a todos. Hoje, por causa da dinâmica, eu acho que a gente vai bater no limite do Hangouts. Eu quero ver se o Hangouts aguenta mesmo 250 pessoas. Então, a gente vai estar mutando vocês, caso esteja vazando som, que a gente perceba que é uma coisa que não era voluntária do lado de vocês. Então, vamos começar lá. Então, a ideia hoje é a gente dividir em dois momentos. Uma hora, na sexta-feira eu acabei passando um pouco do meu tempo, mas eu vou me policiar hoje para ficar falando uma hora sobre a parte de TI. Todo mundo que é do pedagógico, da coordenação, está convidado a ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá, porque tem gente que mandando áudio. Então, Wagner, estou falando sim, tá? Se alguém puder mandar no... Isso, já responderam. Obrigado, gente. Então, tá. Então, a ideia é que nesse primeiro encontro a gente tenha uma pauta um pouco mais técnica, tá? Então, eu vou falar da questão de como ativar o recurso, o que tem de disponível, como dar uma orientada dentro da instituição. E no segundo momento, quem vai falar é a Fernanda, que ela vai falar para o pedagógico, mais propriamente dito, mas eu acho que é super importante o TI também ouvir para entender a percepção desses recursos para o outro lado, tá bom? Legal. Primeira coisa que a gente tem adotado essa tática, vamos combinar aqui as regras do jogo, do nosso Hangouts hoje, tá bom? Então, primeira coisa, quem já fez alguma interação comigo, vocês sabem que eu gosto muito de perguntas. Por favor, perguntem. Se estão com dúvidas, estão desconfortáveis, perguntem. É super importante para esse momento a gente ter essa discussão, tá? Vai ficar aqui as conversas, quer dizer, vai para o YouTube também, tá? Mas vai ficar aqui com a gente, por favor. Não tenha medo de se expressar aqui ou perguntar alguma coisa. Segundo ponto, como é que a gente vai ter essa interação? Vocês podem perguntar aqui no Hangout Chat. Fernanda, você pode ir me ajudando quando tiver pergunta e caso não veja? Ajudo sim. Obrigado. Ou então, se vocês também estiverem no momento, pode também abrir o áudio e perguntar, tá, gente? Então, a gente também teve bastante interação na sexta-feira, foi super produtivo. Aí vem a nossa outra dica para todo mundo, vale para mim também, quando vocês estiverem falando, também vou dar um mute aqui no microfone, tá? Porque isso melhora o nosso desenvolvimento aqui do nosso momento. Se vocês tiverem alguma necessidade, alguma coisa que a gente falou, putz, isso é importante, eu preciso de uma ajuda, por favor, alguma coisa que esteja fora aqui da nossa pauta, por favor, mandem um e-mail para suporte.arroba.mestra.org, tá bom? Outra questão, essa parte, então, eu já falei, essa primeira parte é bem focada no TI, mas todo mundo é bem-vindo aqui para participar. E quem quiser, tem aqui o nosso canal no YouTube, a gente recomenda também, por favor, assinem lá o nosso canal. Deixa eu... Se alguém puder, depois aí da equipe, puder copiar o link aqui para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente, cada vez mais, a gente vai soltar conteúdo lá dentro, tá, pessoal? Legal. Quem quiser acompanhar aqui o nosso Google Slides, que tem todo o material, ele também está liberado, vocês podem mandar para outras pessoas, pode mandar para outras escolas, pode mandar para a rede pública, pode mandar para vocês quiserem. Está aqui o link, e vocês conseguem acessar aqui junto, tá bom? Acabei de mandar o link para vocês acessarem via o chat, tá bom? Então, vamos lá começar, eu falo um pouquinho mais aqui da parte do TI, tá bom, pessoal? E eu acho que esse momento, assim, é um momento, talvez, único, a gente teve alguma coisa semelhante no tempo da... quando teve o problema com a SARS, né, eu falando com alguns diretores que me relataram isso. Nossa, estou te chamando. Oi? Mas... Vou dar aqui um mute. Tá bom. Então, assim, eu acho que é o momento que é para o TI aí mostrar o seu valor, tá? Porque é aquela regrinha, né, TI só é lembrado quando tem problema, né? Quando está tudo bom. E eu falo isso, isso no final, o nosso trabalho é assim, quando o TI fez o trabalho muito bem, ele é transparente, as pessoas simplesmente abrem o computador e utilizam os recursos, não perdem tempo com outras coisas, não precisam aprender toda essa nossa parte do TI, tá? E esse momento, né, a gente vê que realmente a tecnologia está mudando, né? Eu fico vendo escola que não tem um recurso que é da Microsoft, do Google, da Apple, nesse momento, como eles vão fazer? Eles vão achar os caminhos deles, né? Mas vai ficar mais difícil esse trabalho, né? Então, a tecnologia está mudando e está facilitando todo esse trabalho, todo esse desafio que a gente está tendo agora pela frente. Os alunos, isso é, acho que com certeza, talvez é o que mais tenha mudado, né? Os alunos mudaram, eles têm outro nível de interação, né? De necessidade da informação. As instituições estão mudando, né? Então, se comparar uma escola com agora, eu vejo as escolas que a gente começou, como mudaram no período, há cinco anos atrás, né? Estão totalmente diferentes, questões de dispositivo, de Wi-Fi, de recursos disponíveis, né? Já está uma outra realidade. O ensino também está mudando, a gente está sempre tentando entender, sempre tentando melhorar, né? Como pode ser feito de uma melhor forma possível o aprendizado por parte das instituições, né? E o que aprendemos também está mudando, né? Então, se você pegar os professores um pouquinho mais de tempo atrás, né? Tipo, quem diria que ele vai ter que preparar o plano de aula dele tanto para a distância agora, né? Era uma coisa que eu acho que estava muito mais para o futuro, né? Então, assim, a gente está tendo que se adaptar. E o TI está tendo um papel fundamental nesse processo, tá? Então, o que a gente tem visto das conversas aqui recentemente é que, com as instituições, é que o pessoal está todo mundo indo para o TI e falar e aí, o que a gente pode fazer aqui, né? Como é que a gente pode desenvolver as coisas, né? E é isso que eu quero passar um pouco nesse primeiro momento, tanto para as instituições como para o TI. O que vocês podem estar oferecendo, tá? E nesse momento, eu acho que... Eu estou lendo umas discussões das escolas nos Estados Unidos, dos TIs das escolas nos Estados Unidos, né? E realmente, assim, eles estão tendo um poder de decisão e de veto que eu nunca vi antes, tá? Porque a gente tem algumas escolas, por exemplo, que estão pensando em fazer em streaming, em tempo real das aulas, né? E a gente acabou tendo que fazer contas sobre isso, né? Será que a infraestrutura aguenta? Será que tem banda internet? Como é que vai ser essa percepção para o professor que está lá em casa, de repente, trabalhando, né? Então, esse momento é realmente o TI aí que está tendo um papel muito interessante. Dentro disso, né? O que o Google está fazendo, disponibilizando para vocês, né? Então, durante o período ali do finalzinho de fevereiro, agora comecinho de março, até 1º de julho de 2020, ele vai disponibilizar, de forma temporária, para todos os clientes do G Suite for Education, que é aquela licença gratuita, alguns recursos do G Suite for Education Enterprise, que é uma licença que tem custo, etc., que tem uma outra condição, né? E o que são esses recursos? O primeiro é o limite de número de participantes aqui para o Hangouts Meet, que é essa plataforma que a gente está interagindo agora. Esse limite foi ampliado de 100 pessoas simultâneas para 250 participantes. Enquanto que o recurso de Hangouts Meet e Stream, que veio para substituir o Hangouts On Air, ele foi disponibilizado, porque normalmente não tem no G Suite fora do queixo, e ele suporta até 100 mil usuários. Ele usa, basicamente, lá a plataforma do sistema, o motor do YouTube, né? Que é a maior plataforma de vídeo, uma das maiores redes sociais do mundo. Outro recurso que eu acho que vai ser fundamental para as escolas agora, e a gente já viu várias pessoas começando a absorver isso na prática, é a gravação do Google Drive, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente terminar a nossa reunião aqui, ele automaticamente vai gravar no meu Google Drive um arquivo de vídeo com tudo isso que a gente falou aqui, as gravações, tudo que a gente está vendo aqui, né? E também ele vai fazer uma transcrição aqui do chat. Então, esse recurso, eu acho que é fundamental para estar apoiando vocês nesse momento, né? Tem clientes nossos falando que estavam pesquisando outras ferramentas, outras plataformas, mas, sinceramente, eu duvido que vocês achem uma plataforma que vai ter custo gratuito e que vai suportar a quantidade de pessoas que vocês precisam, né? Que a gente vai estar precisando, né? Hoje de manhã, agora há pouco, eu estava em uma reunião com uma universidade aqui de São Paulo, eles têm mais de 150 mil alunos e vão estar usando esse recurso. O Google, eles fizeram as contas deles, né? Então, vocês estão falando que vai suportar todo mundo, tem que suportar todo mundo, né? Isso, o que permite suportar todo mundo é esse desenho que a gente chama em nuvem, né? Essa arquitetura em nuvem é que permite que os recursos sejam disponibilizados conforme a necessidade. Então, só reforçando, esses recursos vão ficar disponíveis até 1º de julho de 2020. Obviamente, pode ter mudança muitos provedores de tecnologia também estavam falando que vão provar por 60, 90 dias os recursos e já estão falando em estender ao longo de 2020. Mas, oficialmente, nesse momento, o recurso vai ficar disponível até 1º de julho de 2020. O que vai acontecer no dia seguinte? Vocês não vão conseguir usar os mais recursos, não vai precisar desabilitar, ele vai sumir do painel. Entretanto, tudo que foi gerado, tudo que foi gravado, vai ser preservado, tá? Então, vocês não vão perder nada, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Beleza, né? Ok. Então, vamos lá. Eu vou falar muito rapidamente, porque esse não é o momento para a gente falar de entrar nos detalhes aqui. Quem precisar, quem curtiu muito esse recurso e quiser continuar, tem como continuar com ele. Aí, depois, vocês procuram o nosso comercial e para contar quanto custa a licença do G Suite Enterprise for Education, tá bom? Então, quem precisar, depois ganha mais um monte de recursos lá dentro. Primeira pergunta lá, então, qual o primeiro passo? Isso aqui, pessoal, é orientado para quem tem conta de superadministrador. Delmi, eu vi a pergunta aqui sobre, a Delmi perguntou se a gente avalia as condições de infraestrutura nas operadoras locais. Quanto à Anatel, não, porque a Anatel teria de autorização se mexesse com radiofrequências. Então, até onde eu, esse é o meu conhecimento, porque eu já trabalhei em um outro projeto, então, é quando envolve, se a gente estivesse criando um dispositivo com radiofrequência, então, não tem problema com a Anatel. Quanto à infraestrutura das operadoras, com certeza vai ter uma sobrecarga e uma coisa que a gente sabe no Brasil, que não adianta, você está em São Paulo, está em um lugar mais remoto, você tem problema de conexão à internet, né? Então, aqui mais na frente, Delmi, a gente vai falar sobre essa questão que é preciso fazer contas, tá bom? Então, realmente, fazer uma conta do payload. Então, quanto isso vai acarretar na infraestrutura? Do ponto de vista do Google, eu não tenho preocupação, tá? Não tenho preocupação, porque com certeza eles avaliaram que estão disponíveis desse recurso para 90 milhões de contas fora do queixo, tá bom? Imagina. Então, tá, pessoal. Então, aqui o que que a gente vai falar? Como eu habilito a gravação e o stream para a minha instituição, tá? Esse é o primeiro momento. Então, quem que consegue fazer isso? Precisa ser uma pessoa que tem acesso de superadministrador. Então, por exemplo, eu sou um professor que não tem acesso de superadministrador, eu vou tentar executar esse espaço aqui, eu não vou conseguir acessar porque tem o lado da permissão, tá bom? Então, eu vou descompartilhar a minha tela aqui e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui eu peguei um painel que a gente tem em demo da parte de G Suite for Education, tá bom? E como é que eu faço? O primeiro passo é abrir a parte da administração do G Suite for Education. Deixa um segundo. Então, por exemplo, quem está lá no Gmail pode clicar aqui nos nove quadradinhos em cima e vai aparecer o ícone do administrador, que é essa chave de bocas aqui numa engrenagem verde, tá bom? Cliquei em cima, ele já vai abrir aqui a página da administração. Se você é um superadministrador ou se você tem o perfil de administrador de serviço, ele vai aparecer esse ícone aqui, dos apps, dos apps, tá? Então, você clica em cima dos apps. Legal. E aí, depois escolhe o ícone do G Suite. Explicando rapidamente tudo que é do G Suite for Education, as ferramentas ficam nesse ícone do G Suite, tá? Que deve aparecer 13 serviços. Bruno, só interrompendo um pouquinho, acho que tem um pessoal aqui que está um pouco atrapalhado nos perfis de visualizar a tela no que você está apresentando. De repente, a gente orientar que ali no ícone das pessoas vão aparecer dois Brunos. Um é o que está falando e o outro é o que está apresentando. Daí, às vezes, depende da configuração, ele não aparece, né, para todo mundo. Isso, vai ter escrito assim, Bruno, toma a apresentação, aí vocês clicam nele e escolham no pinzinho, no fixar na tela. Isso. Desculpa, pessoal. Então, eu vou começar essa parte aqui novamente. Elisa, tem que clicar no meu nome, aí vai aparecer embaixo um pinzinho. Tá bom, vou aumentar a tela aqui também, pessoal. Agora ficou bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. legal, legal. Então, tá, como é que a gente reparte a administração? Novamente, é só quem é super administrador ou tem um perfil de administrador de serviço, tá bom? Vem aqui nos nove quadradinhos, que é que nem o, tem a mesma proposta do menu iniciar do Windows. Aí vai fazendo o scroll, né, vai deslizando a tela aqui até aparecer esse ícone do administrador. Daniel, você pode mandar um e-mail pra mim e depois a gente localiza pra você quem é o super administrador. Fábio, tenta entrar pelo seu celular, pelo aplicativo do Hangouts Meet, tá bom? É, se não aparecer nada, pessoal, quando eu clicar, ou se não aparecer o ícone do administrador, significa que vocês não têm o perfil, tá? Isso é normal, é normal, não todos terem acesso de administrador. Então, acessando aqui, eu venho na parte do Apps, aqui eu faço as configurações de recursos de política. Depois aqui, eu venho e clico em G Suite, que é onde eu faço a administração dos serviços essenciais do Google. Depois que abrir aqui, eu venho em Hangouts. Pessoal, não precisam se preocupar de necessariamente a gente seguir agora nesse momento, vocês vão ter a gravação na sequência. Eu mantei no GAG também o passo a passo na semana passada e também vocês têm no Google Slides explicando como é que faz o acesso. Então, tem múltiplos lugares ali para acessar. Então, depois que eu abri aqui a parte do Hangouts, eu tenho que entrar na parte de configurações do Meet. Carregou a tela aqui. Aqui, no caso, eu já habilitei, mas vocês vão ver que tem dois itens novos, o gravação e o stream. Para eu habilitar, eu venho aqui, clico no lapisinho, está vendo que tem um lapisinho aqui no canto direito? e aí eu posso habilitar ou desabilitar. Aqui, no caso, eu estaria desabilitando, deixando com a marquinha, eu habilitei. O que o pessoal tem me passado? Que em menos de segundos, em menos de cinco minutos, o pessoal já acaba recebendo o... ou já tem um recurso disponibilizado, tá bom? Daniele, você tem que ver se não foi desabilitado para os alunos receberem os e-mails mesmo. Pode ser por isso. Talvez tenha sido pedido pelo TI para os alunos não receberem e-mails, tá bom? Lembrando que boa parte realmente dos colégios tem essa política, né? De que aluno não pode receber e-mails externos. Seria por isso. Outra configuração importante aqui também, pessoal, é que eu posso habilitar essa gravação em stream por usuários, né? Então, por exemplo, eu talvez não queira que os alunos possam fazer gravações do Hangouts por motivos de segurança. Eu posso vir aqui na U, uma U que seja representando eles, por exemplo, vou supor aqui. Eu poderia estar escolhendo aqui. Oi, Fer. Você consegue aumentar um pouquinho mais, dar um zoom nessa tela? Só mais um pouquinho? Isso, acho que vai melhorar um pouquinho para o pessoal que está querendo, ainda que não vá fazer agora no passo a passo, não é só ver os campos. Ah, quando gravar, né? Isso, acho que melhora. Então, se você puder aumentar um pouquinho, jóia. Perfeito. Então, tá. Então, se quiser, pessoal, é possível configurar esses recursos também por perfil de usuário, tá bom? Então, pega os dois alunos, talvez pergunte internamente se faz sentido o aluno poder fazer stream ou fazer gravação das reuniões. Talvez não. Eu tenho visto que, de novo, lá nos Estados Unidos que tem tido uma conversa mais intensa nos grupos, eles não têm habilitado esse recurso necessariamente para o aluno. Aqui no Brasil, eu sei que habilitam, eu lembro que já teve casos de eles fazendo entrega de atividade usando gravação de um Hangouts Meet, por exemplo. pode ser uma discussão dos alunos e no final eles entregam dentro do Google Sala de Aula esse vídeo que eles gravaram na interação deles, tá bom? Então, só para dizer a disponibilidade. Outro recurso também, a gente tem uma tendência de tudo que tem disponível a gente habilitar e usar, né? Mas vale a pena a gente considerar também a TI e também, por que não... O Elvis perguntou uma... Gostei da pergunta, Elvis. se deixar o aluno habilitar para o aluno se implica em algum problema. Eu acredito que não, só tem que tomar cuidado com a divulgação das imagens, né? Porque algumas têm aquele direito de imagem, às vezes o pai não permite divulgação de imagem, de aquele negócio bazar, por assim dizer, né? Mas a princípio, toda vez que tem uma gravação no Hangouts Meet, a gente vai ver daqui a pouco, só as pessoas que participaram do Meet que têm permissão para acessar aquele vídeo, tá bom? Tá bom? Ok. Juliana, depois eu te mando, tá? Tá gravando o Hangouts, tem as instruções, tá bom? Então, legal, pessoal. Então, assim, ah, outro recurso que a gente também estava discutindo e também estava falando com o engenheiro do Google lá do México, lá no México, eles não estão deixando por padrão a qualidade máxima. Eles estão vendo se põe só uma largura mais limitada de banda ou se põe uma coisa mais... ou deixa automático que ele sobe até HD, tá? Então, lá no México, que eu sei que eles têm uma questão de internet bem mais complexa que a nossa, lá eles não estão deixando 100% liberada a qualidade. Estão pondo uma internet mais limitada para garantir entrega para todo mundo, tá? De novo, não é porque está disponível e pode chegar até ao máximo que faz sentido a gente sempre deixar tudo ativo ou sempre liberado, tá bom? Bruno, só vou, acho que, reforçar, porque a gente que entrou um pouquinho depois, é que tudo que você está comentando aqui, acho que tem esse caráter técnico de disponibilizar esses recursos no painel de administração do Google, isso é feito por um só usuário, que é o super administrador dessa conta. Então, quem está acompanhando aí num grupo grande, não fica preocupado porque só uma pessoa vai poder, ou uma ou poucas pessoas vão poder ter esse acesso para fazer essa parte mais técnica. Daqui a pouco, a gente vai entrar nas estratégias que aí vão envolver um grande grupo pedagógico, para a gente pensar um pouquinho em como aplicar esses recursos que o TI disponibiliza para promover esse ensino à distância. Não sei se eu fui clara, né, mas o que o Bruno está mostrando, acho que vai ser feito aí por poucas pessoas. E eles estão comentando, né, se puder dar zoom só para poder se orientar. Então, obrigado. O José falou que não está vendo as imagens. José, você clicou lá no segundo Bruno Tomé e pôs para fixar a imagem? Você não está vendo? ou qual que é o problema que vocês estão tendo? Aí pode ser, veja se está na tela cheia no seu dispositivo ou se não está com a largura 100% do tamanho. Aqui o meu já ficou, já ficou, eu coloquei bastante zoom. Então, legal. Pessoal, eu pus de novo o link aí do EAD, dos slides aqui, então vocês podem estar acessando, tá bom? Juliana, lá tem um passo a passo, tá bom? Então, legal. Agora, vamos lá. Esse aqui vale para todo mundo. Como eu consigo saber se está disponível já o recurso de reunião, né? Então, para gravar a minha reunião aqui. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte, por exemplo, vem aqui no seu Hangouts, abre uma nova aba, digita meet.google.com Isso, Vera, é só entrar na aula do aluno e desabilitar para ele a gravação. Então, quando vocês entram nessa janela, seria quase um dashboard ali, uma tela de início do Hangouts do Meet, ele permite você já criar a partir daqui uma nova reunião, eu clico aqui, não precisa pôr o nome, necessariamente ele vai pegar o teu nome da conta Google. E depois, aí eu clico no botão aqui de participar, fecho essa janelinha e clico aqui nos três pontos. Se aparecer aqui o gravar reunião, significa que o TI já liberou para vocês o recurso, tá bom? Tá bom? Então, legal. Bom, pessoal, eu não vou esperar todo mundo dar feedback, porque a gente está 230 pessoas aqui na sala, ia levar um tempinho, mas, de novo, está aqui para vocês fazerem o teste. O que vocês devem fazer se não aparecer o recurso e vocês estão aparecendo? Entre em contato com o TI de vocês, tá bom? Vocês podem pedir para a gente habilitar? Pode. Entretanto, o que a gente vai falar? A gente não muda nenhuma política do painel do cliente sem consentimento pelo menos de uma ou duas pessoas ali do painel, tá? A gente não muda, por exemplo, se um professor pedir para nós, a gente primeiro vai perguntar para o TI para ele ficar ciente e depois a gente alterar a política. E dependendo da mudança de política, a gente pergunta também para os mantenedores se pode executar aquilo, tá? É, pessoal, o meu já está aqui na resolução máxima que eu consigo dar de zoom. Tá? Ah, e deixa eu lembrar outro item. Se você perguntar de disponibilizar a imagem dos alunos, com a LGPD, lembrem, comecem a se preparar para a LGPD, né? Então, vocês têm que ler também o que acontece em termos disso, né? Então, eu acho que é importantíssimo vocês explicarem nas comunicações para os pais que vocês estão entregando esses novos recursos. Então, os pais, convém eles saberem que eles vão ter acesso a uma ferramenta que, por exemplo, se estiver habilitada, permite a gravação ali do Hangouts, tá bom? Eu acho que é fundamental aí com a LGPD, tendo em vista que hoje a escola tem que explicar por que precisa de qualquer tipo de informação, né? Vamos voltar aqui para o pessoal do TI, tá bom? Vamos falar, e isso também vale para todo o público, explicar por que Hangouts Meet é uma ferramenta muito boa e com alta adesão. Primeira coisa, ele funciona basicamente qualquer tipo de computador da Asktop. Então, se for Apple, ele vai funcionar, aqui o meu, nesse caso aqui o meu é Apple. Se for no Windows, também vai funcionar. Se for no Chrome OS, nos Chromebooks, também vai funcionar. Se usar Linux, também vai funcionar, desde que seja um Ubuntu, Debian, mas eu já testei outras distribuições, também funcionou. Quanto à capacidade de rodar nos navegadores, precisa ser só o Chrome? Não, não precisa ser só o Chrome. Ele também funciona no Firefox, que no final usa o motor, o mesmo mecanismo. No final é um Chrome também. O Microsoft Edge, que também no final também é um Chrome, então também funciona. E no Safari da Apple, também funciona, que não tem o motor do Chrome, só tem algumas coisas semelhantes, tá? Então, vamos pensar isso, é muito mais, isso tranquiliza a instituição, porque a chance de você ter empecilhos ou impedimentos, por exemplo, para os alunos usarem de escola, é mínimo, tá? É praticamente compatível com qualquer coisa. aqui eu vou aproveitar para salientar que recentemente o Google, não só o Google, outros fabricantes também estão fazendo isso, as câmeras agora do Chromebook, elas vêm desabilitadas por padrão, tá? Então, a gente precisa habilitar no painel de administração o aplicativo de câmera, etc. Então, se alguém recentemente teve problema no Chromebook para os alunos usarem a câmera, é por esse motivo, ele vem bloqueado por padrão. Eu vou pegar aqui o caso mais extremo que eu acho que é o receio por trás dessa decisão, né? Vamos supor que eu tenha um site que pode pedir o compartilhamento de tela, então, da câmera. Na hora que, de repente, o aluno acessou lá, vai aparecer a webcam dele e vai estar fazendo o streaming da imagem ali, entendeu? Então, acho que é nesse medida. Então, hoje a instituição sempre tem que liberar a webcam. Quanto às exigências de hardware, basta ter uma conexão à internet, se você tiver uma conexão, eu diria que com 5 MB você consegue fazer. Dos nossos projetos, vocês aqui, a maior parte participaram, sabem que a gente vira e mexe, faz hangouts pelo celular, pelo 4G, até 3G, ele funciona, só que ele desliga o vídeo, só fica no áudio, tá? Se tiver uma webcam integrada no sistema, também vai funcionar. E se você quiser fazer na qualidade HD, 720, aí ele exige um i3, um i5, um i7, mas os Chromebooks que são Celeron, aí que são mais fraquinhos, eles conseguem numa boa fazer o stream também, participar no hangouts, tá bom? Aqui também vou falar um pouquinho mais de especificação de rede, de novo, os TIs vão ter acesso a esse documento para fazer as configurações, por isso que eu já deixei meio que um passo a passo aqui das coisas serem verificadas. O mais importante, a latência tem que ser menor do que 100 milissegundos. Se alguém tiver usando conexões por rádio, pode ser que não consigam, ter uma qualidade muito bacana, mas a gente já fez por... Não, satélite não deu certo, mas tirando conexão de internet a satélite, acho que o resto tudo vai funcionar, tá? 100 milissegundos é um tempo assim bem considerável para tempo de delay aí, né? No firewall, precisa habilitar esses seis domínios e todos na porta 443. Detalhe importante, o Google não executa nada que não seja criptografado. Você não consegue usar o serviço do Google se não tiver criptografado. inclusive em termos de desenvolvimento de recursos para ele. Outra questão importante, quem precisa dar uma priorizada aqui por range de IP, também tem esses range de IPv6 e IPv4 que você consegue fazer a liberação para os recursos de mídia, tá? As portas que ele utiliza para fazer a transmissão de dados. Aqui, acabou repetindo aqui, mas a mesma coisa, os mesmos recursos de hardware que são necessários. Outro detalhe importante, não é preciso usar o QoS, o Quality of Service, né? Antigamente tinha uma recomendação para o Hangouts antigo que você precisava fazer uma priorização dos serviços. Agora não é preciso mais. O Google, na verdade, falou que era para remover regras de QoS. E aí fica uma dica que eu tenho visto que tem sido o maior problema, assim, ou o maior ponto de atenção com os TIs é faça uma revisão na infraestrutura interna. Olhem a topologia de rede e se perguntem se, por exemplo, o roteador não vai ser um empecilho, caso alguém vai fazer... Não, porta 443 é o HTTPS, tá? O IMAP, ele roda na 993 primordialmente, tá? Quanto à requisição de banda, eu já vou falar sobre requisição de banda, tá, Mariane? Eu já, na sequência, eu vou passar para vocês, mas pensem sobre a rede interna de vocês, se ela vai aguentar. Não adianta você ter 300 megas de internet chegando na boca da instituição e aí depois você ter um switch de 100 megas no meio, tá? Outro detalhe importante, você pode ter os 100 megas chegando no teu AP, o teu access point, no teu Wi-Fi ali onde ele vai distribuir, e se eu tiver 100 megas chegando ali e eu tiver 20 pessoas, não dá 5 megas por pessoa. Então, você também vai ter um problema. Por isso que a gente às vezes insiste muito em ter um access point para cada uma, duas turmas e sala de aula, se fosse na sala de aula, tá? Mas faça essas contas porque eu vi escolas que estão pensando em fazer atividades ainda dentro dela. Eu acho que agora mudou, depois dos últimos recentes dias, isso foi uma discussão mais ou menos uma semana atrás, tá bom? Mas ainda assim, pense nos gargalos na rede interna, não é só a internet que é o problema. Agora, vamos falar aqui dos requisitos de banda. aqui eu acho que é o principal motivo do porquê usar o Hangouts Meet. Eu não vi outra plataforma que seja tão eficiente. Ela usa um codec chamado H265, Netflix está começando a usar também agora, o YouTube está usando quando o computador tem suporte, né? Ele é altamente eficiente, tá? Agora, para onde dói aqui para a gente, né? Para o público geral, quando a gente vai fazer um Hangouts, que nem a gente está fazendo agora, ele consome 3,2 megabytes tanto para enviar os dados quanto 3,2 megabytes para receber. Bits, perdão. E o que isso significa? Significa assim, eu estou falando agora com 238, 237 pessoas, para mim, só está gastando 3 megas. E para cada um de vocês também 3 megas de upload e download. Tá bom? Então, isso é super eficiente. Hoje, um 4G tranquilamente consegue atender isso, tá? Não vai ser recomendado porque, por mais que o 4G tenha velocidade, ele não tem necessariamente franquia de dados, né? Entretanto, assim, se eu for fazer o stream, que eu também vou mostrar daqui a pouco como é que é o stream, que funciona um pouquinho diferente aqui o Hangouts, os requerimentos mudam um pouco, ele fica um pouquinho mais tranquilo. Ele usa 2,6 megas por segundo de transmissão, né? Levando em consideração hoje que os maiores, por exemplo, provedores de escola já estão virando dedicada no mínimo 100 megas, eu acho que é bem tranquilo de ser atendido. E nas casas também. Hoje, os planos de internet em geral, eu não vejo planos com menos de 20 megas, não conheço todos os planos, então talvez alguém fale que, ó, na minha região aqui só tem de 5 megas. Então, talvez aí fique um pouquinho apertado, tá bom? Lembrando que isso é para cada pessoa que vai fazer um Hangouts Meet. Se eu tiver 10 pessoas fazendo 10 Hangouts, então eu tenho que multiplicar esse consumo de banda por 10, tá bom? E lembrar que existem outros serviços que acabam usando a internet, né? Tem, sei lá, tem uma parte administrativa que está usando os recursos também, então isso tem que entrar na conta, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Mariana, está respondido? Acho que aqui ficou mais claro, né? Legal. Então, essa conta aqui aqui embaixo que é importante vocês verem, deixa eu fazer, eu uso aqui o meu laser, então, esse recurso aqui que eu acho que essa conta aqui vocês precisam fazer, tá? Quando eu estava falando de fazer cálculos, é sobre isso, tá bom? Então, imaginar quanto vai ser exigido, como é que vai ser disponibilizado, quem tem que ser priorizado, eu estou vendo que tem algumas instituições, eu vi um trabalho bem legal nos Estados Unidos também, o pessoal está pegando aqueles ônibus e estão disponibilizando Wi-Fi lá dentro, pelo que eu vi, eles já têm Wi-Fi e estão levando para comunidades mais carentes e estão liberando Wi-Fi lá para o pessoal usar, tá bom? Pode só dar um mute aqui, pronto. Legal, agora vamos para o próximo item aqui, que é outra pergunta que o pessoal tem feito demais, basicamente eu vi todo mundo falando que vai gravar aulas, né? Então, o pessoal tem pedido algumas sugestões de como isso pode acontecer. Essa foto aqui é de um lugar chamado Centro de Mídias, eles são o órgão lá do estado do Amazonas, a gente participou, essa foto eu tirei em 2013, mais ou menos, ou seja, sete anos atrás, tá bom? Então, você vê como eles já estavam pensando nisso. Por que eles têm essa estrutura lá? Eles têm que dar educação para o estado inteiro e tem lá, tem escola indígena, tem escola rural, eles têm outros tipos de escola onde às vezes tem um aluno só. Então, montar a grade de professores para todo mundo fica um pouco complexo, porque às vezes você vai ter que pôr um professor há três dias de Manaus para dar uma aula para um aluno, né? Então, o que eles fazem? Eles gravam nesse centro as aulas e distribuem por uma rede satelite, tal, satelite, tal, para toda a rede, e eles ficam e eles têm um facilitador na sala de aula que fica acompanhando e aplicando as atividades, tá bom? Então, essa arquitetura está mais do que testada, eles já usam há vários anos e o que vocês vão perceber é que está aqui a câmera, está pequenininha, mas é uma Logitech C920, tem excelente qualidade, a câmera que eu tenho nesse computador aqui que eu estou usando hoje e super recomendando. Ela tem Full HD, ela tem um ótimo microfone para captura de som e funciona muito, muito bem, né? No caso aqui tem aquela tipo a lousa interativa, né? E o professor tem um monitor aqui que ele consegue se ver para ver como é que está a construção. Oi, Karina. Tá, deixa eu ver as perguntas aqui. Daniel, tem um... Eu vou passar aqui. Obrigado, Cris. A Cris mandou o outro link que é do stream aqui do Hangouts, que acho que a gente bateu na capacidade. Então, está aí o link. Maria, também sim, a gente consegue criar os eventos do Meet pela agenda. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também. A gente vai ter uma parte rápida de hands-on. Karina, sim, eu acho que assim, a conversa que eu tenho tido é para nesse momento as escolas e universidades ficarem um pouco mais tranquilas quanto à entrega da qualidade do que vai ser gravado porque a gente está correndo contra o tempo, entendeu? Então, o que a gente realmente está recomendando está no Screencastify para os professores, deixe eles gravarem as turmas, gravem por ano ou por série o material, aulas que são... Enfim, que você está mais explicando ali o conteúdo, gravam um conteúdo só. Acho que a Fê também vai dar umas dicas do tamanho, evitem de falar assim, a minha aula durava 50 minutos, vou gravar 50 minutos. Não, façam coisas pequenas por tópicos, eu acho que vai comunicar muito melhor com os alunos. Cristiane, é o próprio Hangouts Meet, mas é um outro modo que ele funciona que ele habilita o modo de stream, tá bom? Então, só fechando, Karina, a recomendação é que ele possa usar o próprio computador dele, muitas instituições estão pegando os Chromebooks dos alunos e estão emprestando para os professores, tá? O Chromebook, vocês precisam ver a geração, dependendo da geração deles, se for lá dos primeiros, talvez ele não aguente fazer a captura em Full HD e fazer o stream e tudo ao mesmo tempo, tá? Ou pode usar o próprio Hangouts Meet também para fazer gravação de aula, tá bom? Isso aí, obrigado, Cris. Então, pessoal, vocês precisarem de novo, vocês vão ter recursos, eu deixei mais para o slide essa imagem para vocês poderem acessar por lá e ter uma referência de como montar o ambiente, tá? Esse aqui, eu diria que, assim, é o mais sofisticado que tem, caso queira ser montado na escola, mas eu acho que a maior parte das pessoas vão pedir para os professores gerarem o material da própria casa deles, tá bom? Outra coisa que eu mais, uma das perguntas que eu mais ouvi recentemente é qual câmera que é boa para usar a webcam, né, para ser feita a gravação. Eu recomendo esses três modelos. A da esquerda, a gente usa no escritório, eu uso em casa, é fenomenal a qualidade dela, tá? Muito, muito boa. A C930, qual que é a diferença dela? É que ela permite que você, ela mostra mais conteúdo. Então, eu imaginei que talvez se alguém for, caso queira gravar em uma sala de aula ou um negócio que precisa mostrar muito, muita imagem ali, né, muita coisa, um ângulo bem aberto, compre a C930, tá bom? Aqui embaixo eu pus os preços que eu encontrei na semana passada, isso aqui foi na quinta-feira passada, eu mandei na nossa lista do GAG também, dos administradores do Google, uma promoção do pessoal da Induinfo, eles fizeram com preço mais ou menos esse valor aqui, dependendo da quantidade eles parceram, etc, fazem faturamento para a escola, tá bom? E tem essa câmera da Microsoft, a câmera, a Microsoft faz ótimos hardwares, né, então tem essa aqui, só que ela é 720p, enquanto essas duas são Full HD, tá bom? Se alguém quiser também compartilhar aqui alguma recomendação de câmera, fica à vontade, pessoal. Aí vamos lá para a pergunta, qual a solução que deve ser oferecida para a escola? Então, quais são os recursos de stream que a escola tem à disposição aqui já de forma gratuita, já está disponível, está na mão hoje? Então, primeira coisa que eu vou falar, Hangouts On Air e YouTube, quem começou com a gente lá em 2015, alguma coisa, em 2016, viu a gente fazendo Hangouts On Air, viu a gente recomendando Hangouts On Air, entretanto, a gente fala assim, esqueçam esses dois, por quais motivos? O Hangouts On Air porque ele morreu, mas ainda assim algumas pessoas recentemente vieram perguntar para a gente, ah, Bruno, a gente não pode usar o Hangouts On Air? Então, só para reforçar, Hangouts On Air morreu, ele foi substituído no primeiro momento pelo YouTube Live e depois foi criado um recurso melhor que é o Hangouts Stream, tá bom? Por que não usar o YouTube? O principal motivo para não usar o YouTube é quem participou dos drops do ano passado e não conseguiu entrar nos drops, é porque quando você faz uma atividade em stream, não é possível moderar o conteúdo, né, porque ele está acontecendo ali em tempo real, e logo, preventivamente, quando é ambiente educacional, o Google já bloqueia, aliás, né, todas as contas de Suite for Education são aquelas que têm a moderação do YouTube habilitada. Não sei se vocês ficaram sabendo, ano passado teve aí uns dois, três casos, teve mais incidentes, né, que durante lives do Facebook, eu acho que também aconteceu no YouTube, teve casos de mostrar assalto, casos de mostrar suicídio, e como isso é em tempo real e não tem como você fazer uma moderação efetiva, tanto o YouTube e outras ferramentas, eles já não deixam quando há um tipo de restrição para alunos, não deixam simplesmente tocar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ok, top. Agora, vamos lá, quais são os três caminhos que a gente está? Apesar de, o Hangout Soné não existe, mas eu quero contextualizar, por isso eu estou mostrando os três caminhos que tem para vocês fazerem uma gravação, um stream, alguma coisa dentro do, utilizando o Google, tá bom? Quanto ao quesito de gravar, gravar no Google Drive, o YouTube não grava, entretanto ele grava dentro do canal, só que ele fica público. Um conceito que é muito importante, e eu preciso frisar isso para vocês sempre, é que o YouTube é uma rede social, onde o intuito dela é deixar os vídeos de forma pública, então toda vez que você tenta usar ele de forma mais privada, você vai encontrar restrições que são justamente para impedir isso. Vocês até podem falar, ah, mas eu posso ter lá meu vídeo privado, eu posso ter meu vídeo não listado, mas se o link ali vazar, outra pessoa pode ver de um vídeo não listado, por exemplo, tá? Então por isso que a gente não recomenda usar o YouTube, a não ser que você esteja querendo fazer uma coisa pública mesmo, que nem aqui no caso, a gente vai pegar esse vídeo e a gente vai publicar ele no YouTube, porque a gente quer que mais pessoas possam tirar benefício aqui do nosso encontro, tá bom? Uma vantagem fantástica do YouTube, que ele é uma plataforma global, então quem entrar de usuário lá vai conseguir assistir, né? Então ele suporta mais de 100 mil usuários. Como eu crio uma dinâmica lá dentro? Isso aqui eu vejo que seria um grande problema para as escolas pensando em dinâmica de aula. Tem que ser via YouTube, então tem um processo de pelas, você tem que configurar toda vez e criar aquilo. Isso ia já inserir uma dificuldade de professor gigantesca, porque ele tem que ficar pondo o nome, um monte de coisa, depois ia ficar lá. Forma de interação. No YouTube, não sei se tem outras coisas que possam se conectar no YouTube, mas a princípio é o chat se for habilitado, só que é de baixíssima interação. Ele corre muito rápido, quem já participou de uma live sabe que é uma loucura lá. A moderação dele é meio mais complexa, não é intuito ser usado para essa forma que a gente precisa. Entretanto, o consumo de banda aqui e ele tem os recursos que são únicos para ele, ele permite subir vídeos de até 8K de resolução, mas eu não consegui achar o consumo de banda para 8K, mas eu achei para 4K e dá 20 megas por segundo. E ele fica aqui bem próximo do que a gente vai ver da questão do Hangouts quando é 720p, que é a resolução máxima do Hangouts Meet, tá bom? Aí tem essa observação que foi o recurso que eu falei para vocês, que quando há qualquer tipo de moderação do YouTube, ele impede que os usuários possam entrar, tá bom? Não consegue assistir uma live no YouTube. Agora, se for um vídeo normal, se ele passou na moderação, os alunos conseguiriam ver. Vamos lá para o Hangouts, que eu acho que é a ferramenta que vocês mais vão utilizar. O Hangouts, ele precisa, então, ele tem um suporte até 250 usuários ao mesmo tempo. Ele pode ser criado através do próprio aplicativo do Hangouts, pode ser aplicado, ele é criado automaticamente quando você cria um evento na agenda, que eu acho que é a forma mais interessante, por exemplo, para trabalhar com os alunos. e é possível até criar pelo telefone, seja pelo aplicativo móvel, seja pela própria página. Formas de interação, ele permite a gente interagir pelo chat, que nem vocês estão interagindo aqui comigo, pelo áudio, como também a gente interage um pouquinho, e pelo compartilhamento de tela, que é como vocês estão vendo a minha. Outra observação que eu acho que é importante, ele restringe a participação dos membros. Então, por exemplo, se alguém for externo, é que vocês não estão vendo, mas a gente tem que ficar aqui autorizando a participação de vários membros que não se cadastraram e não estão no convite desse evento, tá? Então, se uma pessoa externa pegou o link e quer entrar, nós vamos ficar sabendo e a gente tem que autorizar. O dono do evento ali, ou do domínio, ele tem poder de permitir a entrada de outras pessoas. Isso, o Doug, o Doug estava ali, com o dedo nervoso, só autorizando o pessoal. Tá? E a gente tem uma outra forma de funcionamento do Hangouts, que é o Hangouts Meet Stream. Pus esse nome, eu não achei o nome muito bem definido, mas eu vou chamar assim. E a diferença é que ele cria um segundo ambiente de visualização que usa ali por trás, eu entendo que usa a plataforma do YouTube. E ele permite que além das 250 pessoas que estão assistindo diretamente, ele permite que mais 100 mil assistam através desse outro ambiente. Tá? Só que tem algumas diferenças, né? Nesse segundo ambiente que é gerado, que é como se fosse uma cópia aqui do que a gente está fazendo, a gente não vê essas pessoas que estão participando lá dentro e eles não conseguem interagir com a gente. Tá bom? Então fica aqui restrito. Então se não for preciso uma coisa de auto-interação, é interessante esse recurso. Mas também a gente consegue continuando gravar toda a sessão e mandar para frente. Tá bom? Bruno, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que pode ser de mais de uma pessoa. Como faz para incluir a turma? Então eu quero usar o Hangouts Meet. Como eu faço para incluir a turma sem ser digitando usuário por usuário? E-mail por e-mail? É... Deixa eu pensar. Acho que a gente... Se você... A sala tem o... Se você tem o grupo, né? Do primeiro A poderia ser um jeito. Outro jeito, talvez, cansei aqui, seria fazendo essa... Essa cópia do Google Sala de Aula, porque ele lista ali tanto os meus alunos quanto os e-mails. Não tem uma outra forma mais prática? Eu pensei da mesma forma que você, Fer. É... Assim... Grupos é o ideal. Grupos é para... É para isso que existe, gente. Agora, tem uma outra forma. Deixa eu ver se eu acho aqui um com menos. Então, por exemplo, como é que eu faria se eu sou professor? Eu venho aqui no Pessoas... Não foi assim se você imaginou, Fer, mas... Isso. Eu venho aqui... Eu venho aqui... Está na parte de Pessoas da minha turma. Deixa eu aumentar aqui para ficar grandinho para vocês. Eu venho aqui e ponho enviar e-mail. Está aí só um hack aí de... A gente vai achando como fazer as coisas, né? Eu ponho para enviar um e-mail para a minha turma toda. Eu venho aqui porque ele vai gerar no campo do cópia oculta todos os e-mails, né? Então, eu venho aqui... Opa! Eu seleciono aqui todos, tá? É que acho que fica difícil de vocês verem na interação, mas eu apertei o Ctrl A para selecionar todos. Ficou meio cinzinha. Aí eu aperto aqui para copiar. Eu abro a agenda. E o Doug deu aqui a ideia da turma toda na agenda. Pensando se teria forma daquela agenda que é criada pelo Google Solar de Aula. Isso. A ideia é depois passar aqui para a agenda do... Como é que chama aquela pessoa assim, Cláss, por exemplo? Eu ponho lá dentro. Dependendo como for, gente, aí vocês podem criar uma repetição de evento. Foi uma coisa que a gente também sugeriu. Tem gente que já está sugerindo fazer uma aula pelo ano inteiro, não mais aulas por turma também, né? Se for possível. Agora, eu pensei em outra forma também, Fer, que é por contatos. Por exemplo, quem for... O Doug está dando a superdica aqui. No campo convidado na agenda, coloque o nome da turma, porque ele vai chamar o grupo Verdade. Quer fazer esse teste aí na... Se vira nos 30? Olha lá, Doug, superdug. Eu acho que ele foi, Doug. É só assim, digitar o nome? O nome da turma. E o Marcel está confirmando, então acho que esse pode ser o primeiro passo. Tá, isso aqui a gente pode testar melhor e retomar para vocês. Pode ser, pessoal? Pessoal, temos três pessoas aqui da equipe confirmando, então... Ah, não, então... Vocês falaram, está mais do que... Legal, pessoal. Então, deixa eu botar aqui, que eu já, de novo, vou pegar o tempo da Fer. É, perguntaram se não dá para colocar o link do Hangouts lá no Google Sola de Aula. Também dá. Também dá. A coisa é que eu não comprometeria a agenda de todo mundo, né? Eu não criei um evento e convidei cada aluno. Eu só coloquei o link ali e ficar permitindo os acessos, como o Bruno acabou de comentar. Exatamente. Mas também daria. Agora, o jeito de criar esse compromisso de na hora marcada, seria convidar todos os alunos. É. É aquele negócio que a gente fala. Pessoal, tem vários hacks ali no G Suite, né? Para a gente montar essas queimas. O ideal, o ideal mesmo, era ter os grupos por turmas. Porque você já usa para várias coisas. Aí, depois, você pode montar os seus grupos dentro dos seus contatos, né? Talvez das etiquetas. Tá? Mas, depois, a gente vai pesquisar, pessoal. E a gente retorna isso para vocês. Pessoal, se alguém daqui puder anotar essas dúvidas, depois a gente manda essa sugestão. A gente podia fazer um compilado dessas mudanças, das sugestões, tá bom? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho que a gente vai fazer uma... Nessa, digamos, parte... Passar dessa parte mais técnica de como seria ali o passo a passo do professor. E aí, a gente inclui essa informação. Pode deixar. Obrigado. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, como é que a gente faz o Hangouts Meet e o MeetStream, tá? Que eles são um pouquinho diferentes. Eu só queria mostrar essa distinção para vocês. Então, vamos supor lá que eu quero fazer o Hangouts Meet, né? Qual a forma mais fácil que eu tenho de criar um Hangouts Meet? Por exemplo, eu preciso convidar um par meu lá da instituição, porque a gente precisa conversar, tirar uma dúvida, preciso falar com o meu coordenador, preciso falar com o meu professor, né? Eu venho aqui nos nove quadradinhos, venho aqui no Google Meet, no ícone. Ele vai abrir essa aqui, que é a central de controle aqui nossa, tá? Então, sempre vai mostrar. Caso você já tenha algum agendamento, alguma reunião, ele já vai mostrar todos os eventos listados aqui para você entrar. Então, por exemplo, até quem já acabou indo no nosso escritório, já viu que, dependendo, a gente deixa essa tela para poder ver os eventos do nosso Hangouts lá, da nossa máquina para fazer Hangouts. Mas, vamos supor que eu quero convidar o meu par, eu clico nesse botão aqui, ó, participar, barra, iniciar de reunião. Aqui eu posso fazer duas coisas. Eu posso digitar um código, né? Toda sala do Meet tem um código que é gerado lá para cima. No caso da nossa reunião aqui, pessoal, é que na barra de endereço está escrito ali IYMKYCXJQR. Esse é o código para entrar. Então, se eu digitasse aqui esse código inteiro, eu já ia entrar aqui dentro da nossa sala de reunião aqui, tá bom? Mas, como no caso eu quero criar uma, eu clico simplesmente aqui em continuar. Aí fica a dica também, pessoal, é de bom grado sempre entrar com o microfone mutado e a câmera mutada também, depois vocês habilitam, tá? Se você precisar já testar, deixa eu ver se está tudo ok com o meu microfone, com alguma coisa, tem aqui embaixo os três pontinhos, isso é padrão da interface do Google, três pontinhos para acessar a configuração, e eu venho aqui em configurações. Tá bom? Aqui eu já consigo ver os meus recursos que estão disponibilizados. Ok, está tudo certo. E aí eu clico no botão de participar agora. Sempre que eu entrar, ele vai mostrar um resumo. Se quiser, eu preciso mandar para outras pessoas para entrar na reunião, eu posso clicar nesse botão de copiar as informações e, de repente, eu posso mandar aqui no chat para, por exemplo, vocês agora já sabem como entrar na reunião aqui, por exemplo. Tá bom? Ou, se quiser, eu posso convidar a pessoa. Por exemplo, eu quero convidar a Fernanda. Eu venho aqui. E aí a Fernanda vai receber um e-mail e vai receber um convite para entrar nessa sala de reunião. Tá bom? Aí, como é que funciona aqui a parte da interface? No canto superior direito, eu consigo ver quem são os participantes. No caso, eu estou sozinho aqui. Aqui dentro eu consigo... Aqui é que eu não tenho participantes, mas... Fernanda, você consegue colocar mais um pouquinho de zoom, por favor? Ah, é verdade. Então, aqui em cima, desculpa, gente. Aqui em cima tem a lista de participantes. Eu consigo ver todo mundo que está participando. Quando tem outras pessoas... Fernanda, você consegue entrar, por favor? Consigo sim, um segundo. Aqui no meio tem o chat. Então, aqui eu consigo interagir. A Mari já entrou aqui com a gente. Obrigado, gente. Opa, estou vindo. É, o Wagner aqui, TI Santa Úrsula. No caso, você mostrou aí quando está habilitada a gravação. Poderia repetir, por favor? De como ver se está habilitado já? Isso. Sim. Você clica aqui nos três pontinhos. Se aparecer aqui o gravar a reunião, significa que está ativo. Ah, tá, ok. É que eu liberei aqui, mas ele deu um aviso que demora 24 horas para habilitar para todo mundo, não é isso? É, pode demorar até 24 horas. Mas, em geral, tem demorado uns 5 minutos. Pelo que o pessoal tem me passado. Então, legal. Agora estou cheio de gente participando aqui. Obrigado, gente. Então, por exemplo, vamos supor que o Claudio aqui, eu quisesse, eu posso... No caso dele, não vai dar. Mas eu podia mutar o microfone dele. Está vendo nesse ícone do meio. Ou eu poderia remover da sala também. Então, vamos pegar a Sônia. Nada pessoal, mas eu vou te remover aqui da sala. E pronto. Isso é bem legal, porque o professor acaba ficando empoderado. Ele continua com a gestão da sala dele na mão dele, tá bom? Eu acho que a única pessoa que não é possível de remover é o organizador, se não me engano, tá? Isso é uma informação que me perguntaram mais cedo, eu preciso confirmar. Aqui a gente tem o chat normal. Que consigo mandar as mensagens. E se eu precisar, aqui tem um recurso... Ainda, por enquanto, não vai funcionar para nós, mas dá para ativar a legenda. Entretanto, as legendas só reconhecem o que é falado em inglês, né? Mas eu vi muita gente, de novo lá fora, usando isso como um recurso de acessibilidade. Só que ele fica loucão aqui com a gente falando em português, tá bom? Mas sim, está previsto que esse recurso vai ser habilitado também para português aí ao longo do ano. Se quiser, eu posso alterar o layout também, de como a gente vê aqui a tela. Então, de repente, se quiser, eu posso deixar aqui em destaque para quem está falando. Então, ele fica na tela cheia para todo mundo. Eu posso fazer um de blocos. Esse é bem legal. Eu gosto de usar o de blocos quando tem poucas pessoas, porque aí todas ficam em destaque. Não fica só a pessoa que está falando. Então, todo mundo fica se vendo ali. Desativar as legendas. E aqui embaixo tem os detalhes de reunião, tá? Que são aquelas informações que eu compartilhei para vocês aqui no chat. E tem esse recurso que é muito pouco utilizado, mas é muito legal, que são dos anexos. O que é esse recurso? Se eu criar um evento na agenda e anexar dentro do evento recurso do Google Drive, etc., eles já vão aparecer. Então, por exemplo, quem faz reunião de coordenação que tem aquela pauta no Google Docs recorrente? É só anexar no evento da reunião recorrente, aqui o documento, que já vai aparecer quando a pessoa estiver na sala de reunião. Tá bom? Então, isso aí, querendo ou não, é, Doug, eu acho que é bem legal esse recurso aqui, porque já facilita o acesso para todo mundo. Ok, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Na verdade, assim, é bem tranquilo usar o Hangout Smith. Aí, de novo, isso é quando a gente está querendo criar uma... falar, assim, com duas pessoas. Zeram esse teste, questionaram. Sim, o aluno poderia remover outro aluno, por exemplo. E não tem ainda como a gente desabilitar, mas, sinceramente, Pedro, a gente não tem report, assim, de problemas, assim. Pode acontecer uma vez ou outra, mas... Eu vou dizer assim, é os problemas da vida analógica, tá? Então, o aluno também tem que participar lá de uma atividade, ele pode participar ou não, ele pode causar, né? O professor consegue mediar isso, né? Faz parte ali do dia a dia dele, né? Então, legal. Aqui eu mostrei como é que é um Hangouts normal, quando eu crio o Hangouts para chamar uma outra pessoa. Agora, tem uma situação que eu acho que é o que vai ser mais interessante para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, talvez para uma turma, como é que eu vou fazer meus Hangouts de acompanhamento com uma turma, né? Então, a sugestão que eu imaginei, por exemplo, é eu vim na agenda, eu desenho o meu bloco, vamos supor que eu tenha uma aula lá com a minha turma das três às quatro da tarde, toda segunda. Eu clico aqui no mais opções para desenhar um convite, eu ponho lá... Turma... Bruno, vou te lembrar de novo do Zoom, para todo mundo poder acompanhar. Todo mundo está curioso aí para o seu passo a passo. Tá, desculpa. Aí, por exemplo, eu ponho lá o nome, o título do evento. De repente, se fizer sentido, eu já ponho que ele se repete, por exemplo, toda segunda-feira, nesse mesmo horário. Eu venho aqui, adicionar conferência. Ele já vai adicionar automaticamente, mas se quiser eu posso clicar, ele já vai gerar o link para mim para o Hangouts Meet. E aqui dentro eu convido as pessoas que precisam ter acesso. Por exemplo, vou pôr a Fernanda, vamos supor, vou pôr o Rodrigo. Vamos supor que eles fazem parte da minha turma aqui do sétimo ano lá, tá? E se eu quiser, aí vem o... Talvez aí o... Eu já... É que eu... Nessa conta aqui eu não tenho nenhuma turma no Clésum, mas se eu tivesse turmas no Clésum, aqui embaixo, que é onde ele permite escolher o calendário, eu já poderia jogar na agenda do Clésum. Tá? Aí eu venho aqui e salvo. Legal. Ele criou aqui, no dia 16, eu já tenho aqui o convite, se eu for no dia 23, ele já criou de novo. E aí os alunos já sabem, se eles têm um invite, então que eles têm que entrar naquela atividade. Aí, obviamente, vai fazendo as conversas e a gente alinha. Agora aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente passou de 250 participantes aqui na turma. Apareceu 251 participantes. Então talvez o limite seja um pouquinho maior. E aí o que acontece? Os alunos só têm que ser orientados depois que quando chegar no momento da aula, eles têm que clicar aqui no convite. Eles também vão receber um alerta uma hora antes, tá bom? E aqui eles vão clicar no link e vão já cair todo mundo para o mesmo ambiente. Então, isso eu acho que também funcionaria bem. Aí o que eu acho que vale? Talvez a coordenação com os professores e com TI, talvez desenhar já essa tática dos invites da agenda. Por exemplo, se vai se aproveitar os agendamentos que tem hoje para replicar isso como eventos na agenda e já convidar os alunos. Tá bom? Aí o que acontece? Fui começar a minha aula, o professor vem aqui, clicando nos três pontinhos, põe em gravar a reunião se fizer sentido. E aí começa a gravar todo o evento ali com eles. Quando terminar a reunião e todo mundo sair, depois de uns minutos, a pessoa que clicou no botão de gravar a reunião, esse detalhe é muito importante, pessoal, é a pessoa que clicou no botão de gravar e vai virar o proprietário do vídeo do Hangouts Meet que foi gravado, tá bom? E todo mundo que participou vai receber acesso de visualização. Só que não recebe um e-mail, se não me engano. Não recebe um e-mail dizendo que foi compartilhado, só o proprietário do vídeo. Entretanto, se as pessoas forem no convite, e esse recurso eu acho que é bem legal, por exemplo, se eu vier aqui no convite da agenda da sexta-feira, que a gente fez o primeiro Drops especial, aqui no final do convite, ele já vai anexar automaticamente a gravação e uma transcrição do chat. Então, esse recurso, assim, se a gente pensar nesse tempo, que o TI não vai ter braço para fazer edição de vídeo, etc., já vai ficar disponível aqui dentro do próprio invite, entendeu? Então, aluno, é só orientar para o aluno, vai lá e clica. O Glaucio perguntou se a... não vai para dentro da sala de aula? Não, Glaucio. Vai ficar na agenda, depois é só postar. Mas o aluno tem acesso à agenda e é tranquilo, isso é fácil de alinhar com o pessoal, é só falar de acessar a agenda, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Tá bom, mais alguma dúvida aí, pessoal, dessa parte? Sim, a gente vai mandar o link da gravação, depois eu vou mandar por e-mail para todo mundo. Na verdade, assim, eu não sei se eu vou mandar hoje, acho que eu vou mandar hoje a gravação e depois eu vou subir no YouTube para vocês divulgarem, porque eu sei que tem muito professor que também dá na rede pública, se quiser mandar para a rede pública. Pessoal, compartilha esse vídeo, tá? Não tem problema, vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Vou falar agora muito rapidamente do Hangouts Stream, que seria aquela questão de que vai passar 250 pessoas, preciso mandar para muita gente, não sei o quanto vai ser preciso usar esse recurso, mas pediram para a gente abordar. Tivemos perguntas. Feito disso. O processo... Bruno, só uma coisinha, para quem está perguntando ainda sobre a questão da agenda e como colocar a turma, a hora que a gente começar aqui com o Diego fazendo uma revisão de tudo isso pelo viés mais pedagógico, a gente mostra, porque dá para fazer, tá? Então, fiquem tranquilas que não precisa convidar um a um. A gente mostra o passo a passo. A Lohane perguntou se qualquer pessoa pode gravar a reunião. Então, Lohane, o administrador do painel consegue controlar isso, tá? Então, de repente, ele pode falar que todo mundo, menos aluno, pode gravar, tá bom? Então, é possível sim e habilitar para pessoas específicas, tá? Eu não entendi. Tá, aqui tem... Ok. Então, tá. Agora eu vou mostrar como é que faz um stream que é um pouquinho diferente. Então, eu também... Eu necessariamente... Aí, detalhe, pessoal. Um stream precisa sempre, 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 sempre começar com um evento na agenda, tá? Não tem outra forma de criar. Então, vamos supor que eu vou colocar... Eu vou fazer um stream para a escola inteira que vai passar de 250 alunos. Ou, de repente, eu tenho turmas lá que passam 250 alunos. Stream. Escola inteira. Vou lá no mais opções. Eu clico de novo aqui em adicionar conferência. Mas aí vem aqui o pulo do gato. Pessoal, tem uma setinha para baixo. e eu clico nesse botão de adicionar transmissão ao vivo. Aí espera um pouquinho. E ele vai gerar esse link, tá bom? Então... Quem quiser ou quem tiver curiosidade, talvez fique um pouco caótico. Eu vou mostrar o stream aqui da gente, mas vamos ver o que acontece. Quem quiser ver como é que funciona, se quiser pode abrir numa janela. Tem que ser da conta da instituição. Ah, não. Desculpa, pessoal. Vocês não vão conseguir ver. Tem um detalhe importante desse stream que é o seguinte. Como surgiu na nuvem mestre esse convite, só pessoas na nuvem mestre conseguiriam ver o stream. Tá bom? Mas, entretanto, eu vou mostrar para vocês aqui de outra forma. Eu vou acessar o stream. E aqui a gente está se vendo. Existe um certo delay aí de 20... Acho que é uns 15 segundos, mais ou menos, tá bom? Como vocês estão vendo, aparece muito a janela do YouTube, tá vendo? O mesmo player do YouTube aqui embaixo. Só que, entretanto, ele aparece com esse layoutzinho e não aparece o chat do Hangouts Meet, tá bom? Então, é isso aqui que o pessoal vai ver, tá bom? Só que, entretanto, a gente não vai ter a restrição de usuários. É legal porque, enfim, fica lá o pessoal tocando e fica independente da gente, tá bom? Então, só frisando, tem que criar um evento, tem que habilitar o stream ao vivo. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Aqui na parte do stream? Não? Ok. Eu vou mencionar aqui rapidamente, mas eu não vou demonstrar como é que é o recurso. Eu acho que outro recurso pode ser utilizado é o Perguntas e Respostas do Google Slides, tá? Isso é abordado nas formações. Tem no curso de imersão, Fê? Este tópico específico, não, mas é tranquilo da gente colocar uma orientação e compartilhar com todo mundo. Isso aqui é legal, talvez, quando usar o... Carolina, a vantagem do stream é, por exemplo, se eu tiver que fazer um Hangouts com mais de 250 pessoas, tá bom? de dentro do meu painel. Então, vamos supor que... Vamos supor que a gente... A escola vai fazer uma... Vai chamar um médico para falar sobre o coronavírus. Se eu fosse fazer pelo Hangouts Meet, na hora que chegasse em 250 pessoas, ele não ia deixar ninguém mais entrar. Que nem agora. A gente está há vários minutos travado em 250 pessoas. Entretanto, se eu fizer o stream e a minha escola tiver 5 mil usuários, todo mundo vai conseguir entrar. Eu sei que as escolas, principalmente as redes, precisam de soluções de stream, né? Então, não vai ter acesso ali ao chat, mas, entretanto, você vai ter acesso ao stream e vai conseguir compartilhar a imagem e o áudio. Tá bom? Ou vai vir um palestrante, alguma coisa, o reitor vai falar, alguma coisa assim. Ou o stream é o melhor canal para vocês fazerem isso, porque ele suporta mais pessoas. Tá bom? Bom, a Fê falou que depois adiciona a questão do... do perguntas e respostas. Tá bom? E... Por último... Penúltimo... Eita! Correu aqui. Os blocos de compromisso também, eu acho que é outro recurso também abordado nas formações. Eu vou mandar para vocês até amanhã, eu vou... Na minha agenda do TI, a gente vai disponibilizar todo dia em uma hora, uma hora e meia, para quem precisar fazer um ring-outs com a gente para tirar dúvida, usar os blocos de compromisso. Só lembrando rapidamente, a ideia dele é que, por exemplo, eu preciso fornecer uma agenda para as pessoas poderem, tipo, tirar um plantão de dúvida, tirar uma dúvida com o professor, com a coordenação, eu desenho, eu travo um período da minha agenda, onde as pessoas vão ter um link especial para acessar e fazer uma reserva em cima dele. Tá bom? Então, para fixar aqui, porque não é bem a ideia que a gente mostrar nesse momento, mas, por exemplo, eu preciso fazer reservas de agenda com pessoas específicas. E eu não quero, por exemplo, criar um evento que o professor vai entrar, vai ficar lá esperando para ver se alguém entrou pedindo ajuda. a gente já fez alguns testes, lá no comecinho da nuvem, a gente criava evento, convidava as pessoas e ficava alguém da equipe esperando alguém entrar. Então, às vezes, a pessoa fica uma hora lá parada e não entrar ninguém. Aí, a gente reverteu a lógica em alguns momentos, onde a gente criou a estratégia de blocos de compromisso, quem queria, pedir um slotzinho para tirar dúvidas. Tá? Fer, alguma coisa para adicionar aqui no bloco de compromisso? Vou prosseguir. Acredito que por hora não. Pode ser. Agravei meus recadinhos finais para o TI, mas eu acho que vale para a coordenação, para os professores, vale para todo mundo, mas isso aqui é mais específico para o TI. Pessoal do TI, então, se planejem muito, façam os testes, façam as contas e aprendam também a explicar para a instituição o que dá para fazer, e o que não dá para fazer. Tá bom? Então, primeira dica que eu passo lá, dimensionar o tamanho da necessidade, tá? Já foi dada uma missão para vocês, vocês vão ter que garantir a aula à distância, junto com a gente, com o nosso apoio, né? Obviamente. Mas, entenda o que é preciso. Se é preciso comprar webcam, se é preciso oferecer Chromebook, eu vi escola falando de comprar modem 4G para entregar na casa dos professores, para os que precisarem. O negócio está meio estranho aí, né, pessoal? Então, eu estou vendo assim, alguém eu vi que mandou um limite que as operadoras acho que vão aumentar a capacidade de banda da internet, né? Eu acho super legal. Então, pense nisso. Gaste tempo em planejamento, cara. Tempo em planejamento vai economizar muito tempo na execução. Próximo tópico, montar e treinar a equipe, né? Que nem uma escola perguntou, quer fazer 30 streams ao mesmo tempo. Eu falei, imagina como vai ser nos primeiros dias os professores fazendo 30 professores, não é 30, né? Eles têm mais de 100 professores, mas acontecendo vários streams ao mesmo tempo. Eles vão chegar e vão correr para quem? Para o TI. Eu falei, quantas pessoas você conseguiria ajudar ao mesmo tempo? Aí a pessoa me respondeu, ah, duas, três pessoas. Eu falei, então, eu acho que no começo vai ter muito mais do que duas a três pessoas com problema. Então, treinem pessoas, capacitem pessoas, TE das unidades, peguem pessoas que são mais expostas, professores também estão sendo, começando a ser identificados como referências para apoiar desde a preparação de material como dar suporte nas ferramentas do Google, tá? Outro que também que eu gosto muito, criar checklists e procedimentos, principalmente checklist, né? O checklist salva a gente muito. Então, aí já fica uma ideia. Se vocês vão ter professor trabalhando de casa, aí fica a dica de ouro, pessoal. Não espere dar demanda para depois ver se o equipamento do professor vai funcionar, se ele tem internet. Façam um checklist, chamem os professores de forma remota e façam uma validação no equipamento deles e no ambiente deles. Tá bom? Próximo item. Procedimentos também. Por exemplo, quem que vai responder no caso de um problema, se todo mundo vai poder responder qualquer tipo de caso, se vão ter pessoas específicas, criem essas regras de procedimento, tá bom? Definir a SLA claras, né? Quem abre suporte aí com a gente sabe que a gente pega muito na questão da SLA. Vocês também, cada vez mais, os clientes têm nos questionado se a gente está cumprindo a SLA, com a SLA, né? SLA o quê? É o tempo que você diz que você vai entregar uma coisa, vai cumprir, vai dar uma resposta, tá? É muito importante estar bem claro para ambas as partes. Por exemplo, eu vou pegar o caso. Ah, um professor passou o caminhão, arrancou a internet dele e ficou sem internet, mas ele precisa dar uma aula. O colégio, por exemplo, se for alguém em São Paulo, ele diz que em até quatro horas um molde em 4G chega para ele. De repente, se ele tem uma entrega a jato, meia hora, ele fala que no mesmo bairro ele entrega o roteador. É preciso ter claro para todo mundo esses tempos, sabe? Para não virar tudo urgente, né? Porque tem gente que trabalha sempre tudo na urgência, e isso é símbolo ali de desorganização. Ter um funil estreito para demandas, principalmente quem trabalha comigo, sabe? Costumo ser bem chato nisso. Se mandar e-mail para mim e é do suporte, na hora que eu vejo o e-mail, eu mando lá para o suporte. Então, a gente recomenda que vocês tenham uma plataforma de atendimento, um Freshdesk. A gente ama o Freshdesk, a gente sempre recomenda para vocês também. A gente ajudou alguns clientes a adotarem ferramentas de suporte, tá? Mas o principal é cortar aquela possibilidade de ser aberto tickets para o TI por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. É o conceito do Omnichannel, né? Tem o conceito do Omnichannel, mas no final cai tudo para um lugar só. A gente sabe que a forma preferida de ser aberta ticket no TI é puxar pelo braço, né? Falar, se tem cinco minutos aqui, o TI está passando no corredor, puxam ele e falam assim, me resolve aqui esse problema. Entretanto, tem um monte de gente que já abriu o ticket para você antes e essas pessoas não estão sendo atendidas. Então, considerem isso também, por isso que a gente gosta de jogar na fila e as pessoas serem atendidas conforme a ordem de chegada. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. E aí, um conceito recente que eu li também de a gente ser um pouquinho... Isso vale para o TI, pela nossa dificuldade às vezes de se comunicar. O valor do não é zero, né? Então, ao invés de sempre falar que não dá, não sei o quê, procure alternativas, tá? Porque toda vez que você falou não, você já era um... Você deve estar deixando alguém triste, tá bom? Então, fica a dica de sempre pensar num talvez, vamos explorar, vamos ver. A gente faz um trabalho interno dentro do TI de não usar a palavra não, tá bom? E sempre tentar pensar em outros meios, tá? Quem também usa suporte da Apple ou do Google também vai ver isso no atendimento deles. Fechando aqui minha parte, gente, desculpa, fui aí pelo tempo, quatro ferramentas que são essenciais para o TI e a gente está recomendando que sejam instaladas para os professores, né? Quem usa Google sabe que a gente pode instalar um conjunto de ferramentas ali já por padrão, então, se ele logar em casa vai carregar essas ferramentas. A primeira chama Chrome Remote Desktop eu acho que eu vou fazer um Hangouts entre amanhã e quarta só para explicar o funcionamento dessas ferramentas, eu estava pensando nisso. O Chrome Remote Desktop é igual o TeamViewer, é igual o RDP, ele permite de forma gratuita você fazer o acesso remoto. Funciona muito bem agora, no começo ela estava bem ruinzinha, mas eles trocaram bastante, fizeram várias melhorias e ela está funcionando muito, muito bem. Inclusive, até possível instalar ela nos Chromebooks lá e permitir acesso remoto já por padrão neles. Próxima dica é o Browser Info, é uma página do Google que ele testa a conectividade do usuário, se ele está conseguindo chegar nos serviços do Google. O bom é que o usuário que está rodando, então, o usuário rodando, ele vai ver se está dando erro ou não, tá bom? Então, essa aqui eu quero saber se tem bloqueio de portas e se ele consegue chegar nos servidores do Google. É essa a função dessa ferramenta. E aí, a gente tem o SpeedTools que é uma extensão, esse todo mundo conhece, quem nunca fez, testa a velocidade do link, tá bom? E o próximo e o último, esse é uma extensão que se instala no Chrome e ele faz um teste para o usuário, mostrando todo o consumo, se ele está conseguindo conectar no Google, tá bom? Aí, eu já vou passar. Ah, e quem precisar, anota aí o nosso e-mail, eu vou mandar no chat, suporte, arroba, mestre.org e tem essa minha apresentação aqui que... Deixa eu arrumar rapidinho. Bruno, sim? Aqui há outras especificações para o Roach, para a liberação do Google para o Roach. Você vai mandar aí por mim? Está no slide aqui, eu já mando o link de novo do slide, mas... É, isso. EAD barra EAD slide. Mestra.me barra EAD slide. Lá tem o passo a passo, qualquer coisa, abre ticket que eu também te mando. Tá bom? Tá, obrigado. Aí, só pegar a frase que eu estava falando com a PT do Magno na sexta, ela falou essa frase, você até pediu a autorização dela para resgatar. Eu falei que as escolas devem... Ela falou isso. As escolas devem aproveitar agora esse momento para mostrar as vantagens da transformação digital com o uso do G Suite for Education. Eu achei fantástico. Eu participei até de reuniões recentes onde a direção estava falando se devia adotar tecnologia ou não, foi semana passada. Eu acho que quem não tem tecnologia vai ter que fazer um esforço bem maior para poder contornar esse momento. Então, essa frase aqui eu achei sensacional, eu acho que vocês têm que trabalhar. É, briga de muita gente. De mostrar por que a gente tem que ter as habilidades digitais. Tá bom? Olha, pessoal, muito obrigado pelo tempo. Desculpa ter invadido de novo tempo aí, Fernanda. E eu vou pedir só o seguinte, pessoal, para vocês fazerem uma avaliação aqui da minha dinâmica. Vou mandar aqui, só vou liberar porque estava bloqueado. Tá bom? E, Fer, eu acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Ô, Bruno. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que em algum momento da reunião eu tive que sair aqui. para o professor iniciar uma transmissão ao vivo que está liberado para todo mundo, né? Sim, está liberado. Ah, tá. Então, beleza. Então, era só essa dúvida que eu tinha. Ô, Bruno, eu tenho uma dúvida também. É Senira do Colégio Coeso. Tudo bem? Oi, senira. Tudo bem. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós fizemos toda uma formação para rever novamente a possibilidade do uso da plataforma, só que a gente precisa de uma orientação de vocês como que a gente bloqueia os alunos excluírem, removerem o professor. Ou outros colegas também. A gente não conseguiu ver onde está essa opção na configuração. Isso do Hangout Smith, né? Isso. Então, sim, eles conseguem remover. Não tem um ajuste para bloquear isso. Mas e quando a gente está falando aqui com você, por exemplo, eu consigo te remover também? Olha, se quiser testar... A gente tentou e a gente não consegue. Por que será que é essa diferença? Olha, eu vou pesquisar... Porque eles estão fora do nosso domínio, talvez? Pode ser. Eu vou pesquisar direito e eu retorno para vocês, tá bom? É, porque assim... O Hang consegue. Acho que a explicação... Desculpa, Senira. Pois não. Acho que a explicação está no domínio. Está no domínio. A mesma coisa acontecendo para... Sabe, quando a gente vai fazer, adicionar os convidados para a reunião, ele tem a opção da gente fechar a possibilidade de um convidado convidar outro, né? Adicionar uma outra pessoa. O que eu percebi? Eu fechei isso daí e mesmo assim ele estava permitindo convidar outras pessoas. Isso pode ser um bugzinho daí ou não? No evento tem uma opção que você põe... Os seus participantes podem modificar o evento, tá? E dê a lista de participantes. Então, o que eu faria? Eu desabilitaria a opção das pessoas verem os participantes, assim, elas não poderiam estar... Isso é onde? No G Suite? Isso, lá no evento da agenda. No próprio convite dentro da agenda. É, eu mostro... No próprio convite dentro da agenda. Isso, eu vou mostrar aqui rapidinho. Aqui tem a opção, tá vendo? A lista de convidados e com a galera das pessoas. É só desabilitar aqui. Ah, aqui. Ah, tá. Convidar outras pessoas e ver listas de convidados. Ah, beleza. Aí, se eu desabilitar aí, tranquilo. Exatamente. Vou fazer o teste, Bruno. Muito obrigada, Fernando e Bruno. Obrigada pela grande ajuda que vocês estão dando aí pra gente, tá? Imagina, a gente vai ter mais coisas aí que a gente está organizando. Isso, por favor. É, a gente vai ter mais atividades aí. Muito obrigado, pessoal. Aí, todo mundo. Obrigado pela passagem. Batemos o recorde. Ah, tem mais uma aqui. Bruno. Sim? Como nós fazemos pra bloquear o acesso dos alunos fixarem a tela do próprio colega no computador dele? Não tem como. Eles podem fixar. Isso, vamos supor, a gente tem que lembrar que a ferramenta também trabalha um pouco da... O Google sempre trabalha um pouquinho a questão da autonomia da pessoa, né? Então, só coisas que estão mais relativas à idade, coisas que a gente vai ter um controle mais restrito. A ferramenta também é mais nova, né? Então, dentro das outras, então, obviamente, já vai ter menos recursos. O que a gente sempre sugere, pessoal, e aproveitando aqui o encontro, sempre tem a ferramenta de feedback no Google. Deem os feedbacks desses recursos que estão se sentindo falta, tá? O Google realmente orienta por lá os desenvolvimentos. Então, quanto mais a gente estiver pedindo... Eu quero que o professor tenha se identificado como... Eu quero que o professor tenha se identificado como professor e não consiga... Os alunos consigam remover. Vai pedindo isso, porque eles vão achar um jeito de desenvolver, tá bom? Obrigado. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa ferramenta está sendo muito usada. Aqui no Brasil já está começando a ser bastante usada. Nos Estados Unidos é demais, demais, demais. Tá bom, Doug? Eu vou fazer o teste do cor... Eu só estou engasgado mesmo. Preciso beber água. A Lohane perguntou se tem algum tipo de aviso via e-mail quando adicionar na agenda do... Sim, chega um convite normal de... Convite de agenda, tá, Lohane? O aluno vai receber. Entretanto, pessoal... Vocês precisam rever as políticas de e-mail. O aluno está podendo receber e-mail? Tá? Então, esse é o momento de rever isso, tá bom? Não, pessoal, estamos firme e fértil. Tem equipe inteira aí. Tá o Rodrigo, a Gil, o Pedro, qualquer coisa. Se eu faltar um dia aí, eles estão para junto aí. O Jean, depende... Depende, porque, assim, às vezes a mesa, ela é considerada um dispositivo, um HID, né? Então, depende do dispositivo. Eu sei que tem, por exemplo, o pessoal do Magno usa as Epsons 475W, integrada com o Chromebook, e consegue fazer interação. Tá bom? Então, acho que é isso aí, né, pessoal? Mais alguma dúvida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.